Oh, BigHead on the road Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved Porque o carro dele eu conheço das antigas Já tive o carro que nem o dele Esse carro é o melhor de todos O melhor de todos Tem um que é melhor que o dele Aí, ó, tá ouvindo isso aí, Alex? Tem um moleque que é o dele, entendeu? Caraca O dele é o melhor de todos, o mais bonito também Cê é louco, mano Cadê, cadê o TJ? Cadê o TJ? Ele já deve tá vindo Isso, sei que é carro Caraca, doido Ai, foi mal, foi mal Vi uma mosca aí na sua testa, mano Ixi, rapaz, atropelou o cara aqui Tá bem aí, tio? Tem na frente não, palhaço TJ é brabo, doido Aí, TJ, tu precisava ter visto, doido Tu viu a corrida? Tu viu a corrida? Eu ouvi, doido Que diabo de carro é esse aí? Maluquice, doido Maluquice, maluquice Tô querendo emprestado, hein, viado De boa, doido Vamo embora Ativa aí, ativa aí Ativa aí, ativa aí Já pode ir, já pode ir Pode ir, pode ir Pau, tudo é fácil de ativar, né? É Eu sou mecânico, cara Fica quieto Rapaz, eu tô droga, hein Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Atirar pra cima? Um, dois, três O carro do TJ, velho Ficou pra trás desse tubo, meu Deus Mano do céu Não tô aguentando, não Não tô aguentando Nossa, velho Ai, não consigo controlar o carro Esse carro vai passar, velho Ai, não tô controlando Não tô controlando Ai, doido O TJ passou, velho Nossa Senhora Esse carro é muito rápido, velho Não tô controlando Ah, tá Tinha de chão, velho Isso aqui vai ter muito cabuloso, velho Não tem como, mano Ninguém precisa Não tem a ver Pra você Só rodou ali Já vou tudo bem A gente tá Ficou, ele é Ficou, ele é Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Criadão, criadão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Mano do céu Mano do céu Mamãe Meu Deus Ah, aquela Virada, aquela Virada Cereira Ai, caraca Mano, os caras Vocês estão bem da pista, velho Vai, cedeira Vai, criadão Creadão Vai, cedeira Vira a rota final Vira a rota final Cedeira Vai, vai Vai Criado Tem a curva Agora é Ficou a corrida perfeita, moleque Corrida perfeita Corrida perfeita, moleque Para, para, para Ah, ah Mano Caraca, vou dar uma rec Doido, boa, boa Boa, boa Doido, esse turbo aqui, velho Não tem comparação com isso aqui, doido Agora é o seguinte Cadê? Cadê? Vamos lá Cadê? Cadê? Como assim? Qual que é isso daí, ô Zeca? Cadê? Não tem essa parada aí, doido De R8 Ô, esse aí, parece aquele carro do Neymar lá que tu falou, não é não? É igualzinho, igualzinho Né, velho E esse carro, acabou de igual Foi quem? Cê é lá quem missiu, foi tal de... Do próprio TNG Eu não ganhei, hein? Eu não ganhei, hein? Caraca, mano. Sai, então. Caraca. Vai, um, dois, três. Vai, vai, vai. Nossa, o carro do TG passou na frente, mano. Ai, o problema é que o TG foi desativado aqui, velho. O TG foi desativado, freadão. Mano, vou ver onde é que eu ativei esse botão aqui, mano. Onde é que eu ativei esse botão? Nossa senhora, o carro do cara é muito potente, velho. Desativar, ativar. Ativei, ativei, ativei. Vamos ver se o carro vai acelerar, velho. Ai, nossa senhora. Vamos frear. Mano do céu, estuba. Meu Deus, meu Deus. Caramba, bicho. O carro ficou pra trás, velho. O carro ficou pra trás, mano. Nossa senhora, o TG descobri que esse carro aqui, velho. Só com um tubinho, velho. Deu uma passada cabulosa, velho. Vai ficar pôsse, velho. Que é o mesmo carro, velho. Caraca, velho. Caraca, doidão. Virada, virada, virada. Nossa senhora. Ai, caramba, doido. O cara bateu em mim, o cara bateu em mim. Acabou? Ah, que pô, doido. A gente passou reto. Caraca, velho. Viu o dano. Nossa senhora, o danificou o carro, velho. O danificou... Ô, 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 Jacinto. O danificou o carro aqui, Jacinto. Qual foi? Caraca, mano. Tu deu um batidão aqui, velho. Que danificou. E agora? Como é que nós faz? Fica de boa, fica de boa. Vai dar? Essa aí, ó. É... Eu só vou tirar essa aqui, né? O carro inteiro. Eu só vou pegar e trocar só essa parte aqui, entendeu? Só essa aqui. Aham, demorou, demorou. Tenta de boa o carro aqui. Caraca, velho. Cadê os moleque? Ô, Alisson, tu viu isso? E aí, mano? E aí, doido? Que porra foi essa daí, maluco? Tu viu isso, doido? Mano, muita doideira, velho. O carro passou, mano. Esse carro realmente é o mais foda. Caraca, velho. E tu vai ter que correr com esse carro aí, Zeca, agora, mano? É, eu vou... Esse carro aí é o que o cara falou pra eu ter que correr, né? Ainda vou ter que ir lá pra mostrar pra ele que eu consegui o carro. Zeca, você tá ligado que se tu perder esse carro aí, né, mano? Uou! Que isso? Que isso? Eu consigo, mano. O que que tá acontecendo? Eu consigo, mano. O que que tá acontecendo? Ali, 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 o TJ ali, velho. O que é isso, velho? Caraca, o que que aconteceu aí, TJ? Não, TJ não, mano. É o metrônico. Tá pensando o carro dentro de um dinamômetro ali. Ali, aqui. Achei ele aqui, doidão. Onde ele tá? Cadê você, mano? No vidro aqui, pô. Ali no... Meu Deus, como... Não, eu não coloco você. Essa também não... Essa também é o outro cara, velho. É outro cara, mano. Só essa também é a de vermelha. Eu também. Me espere aí. Não, mano, TJ, velho. Parecia o TJ, né? A mesma voz. Parecia, parecido. Caraca, doido. Que nem sabia que tinha um bagulho ali em cima, velho. Nem eu sabia, doido. É jane de verde. Vixe, que barulho foi esse, doido? Nossa, mano. O carro do TJ tá todo sujo, mano. O carro dele comeu poeira. Eu já ouvi de bonecas aí. Oi, Alisson. Tá te chamando ali, ó. Quer testar teu carro aí no dinamômetro? Sim, sim, sim. Já, claro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxe, cadê o cara? Cadê o... Oxe, o Alisson estava aqui. Oi, oi. Oi. Por favor. Falei, falei. Eu quero conversar com o senhor. Tem como o senhor subir aqui, ó? Tá, né? Tá bom. Eu quero falar pra mim a velocidade, pô. Ah, o Alisson foi fazer o dinamômetro lá, velho. Vou testar, mas olha esse carro aqui. Escute o som. Cadê? Estou com... Com... Meu patrão está aqui, meu nome dele é Jeremy, entendeu? Jeremy? Nossa, eu conheço ele. Conheço ele. Nós temos que comer alguns pôs e pôs, ok? Sim, ok. Oh, sim. Sim, o que é, mano? O que é? Jeremy, Jeremy! Quem é esse m****rinho atrás de você? Que isso, mano? Ele falou bem assim que tá pouco se fudendo o que você acha, mas fala aí. Que isso? Eu tenho fome, eu quero comer alguns McDonald's, ok, baby? Ele falou que... Que... Gostou do carro e queria saber quem era o corredor. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Você é muito... Você é muito... Você é muito idiota, filho de puta. Ele falou que você é muito bom nas corridas, não no estilo. Ah, eu nunca vou contrário. Você é muito m****rinho. Você é muito rápido, como um turco. Ele falou que você nunca vai ser melhor do que o TJ. Mas eu não vou... Não. Caraca, doido. Que maluquice, velho. Melhor que o TJ, você viu? Mas nós temos que saber, nós temos que saber. Se esse m****rinho não ganha algum carro rápido para mim, eu vou matar esse m****rinho, ok? Ele falou que o carro é muito veloz e queria conhecer o corredor, porque o corredor correu muito bem com o carro, entendeu? Sim, sou eu mesmo. Eu sou a MAMI U. Ah, você vai pagar nada, ok? Você quer pagar antes de você correr por mim, ok? Não perdi nada, doido. Ele falou que todos os carros do velho fui uma ação dele, entendeu? Caraca! E quem quer que você teste alguns? Que maluquice, velho. Testar os carros do velho. Você pode fazer isso para mim agora, mano? O que é o Renan de novo, mano? O Luminense, quem quer que você participe de algumas corridas para ele? Para ele? E como é que... Mas ele é de... Tá bom, tá bom. Eu te mandei uma pergunta, mano. Você quer dizer o seu nome ou não? What the fuck? Tenta reconhecer o Nettys. Ok, e todas as knights? Alicia Keys e Jay-Z. Ele falou bem assim que... Que se você correr pra ele, você vai até conhecer o Jay-Z e a Beyoncé. Caraca, Beyoncé? Eu também não sei não, mano. Oh, fala, fala, fala. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Ele falou bem assim que... Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora daqui, véi. Esse gringo é doido, mano. Vai, doido, vambora, vambora. Cala a boca, cala a boca, madafaka. Vambora, 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 vambora. Vambora daqui, doido. Caraca, doido. Vambora, estrangeira. Que porra é essa, viagem? Vambora, vambora, doido. É teste deles aí também. Cadê o Jacinto, doido? Cadê o Jacinto? Cadê o Jacinto, mano? Jacinto foi embora, véi. Nossa senhora, véi. Vambora, vambora, vambora. Eu vou com esse carro verde aqui. Depois eu ligo pro Jacinto, doido. Vambora. Já tá ficando de noite, né? Mas teu carro não tá lá, não? Fica estacionado os outros. Que isso? Sai do carro, gringo. Sai do carro. Ô, tá maluco. Tá maluco? Sai do carro, doido. Vai, 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 vai. Sai do carro, doido. Caraca, mano. Esses gringo estão... Eu tô levando o carro embora, véi. Alô, Jacinto? Alô. Doido, eu tô levando o carro embora, véi. Deu uma confusão aqui. Um monte de gringo começou a aparecer aqui, meu irmão. Tá passando jato aqui por perto. O negócio tá tenso, doido. Eu tô indo embora, valeu? Nossa, já é, então, véi. Tu tá indo com o carro? Eu tô indo com o carro, doido. Depois tu deixa... Cuidado com esse jato aí. Que jato é isso aqui, rapaziada? É, véi, tu falando. É, véi, tu falando. Doido, doido. Depois tu faz o seguinte. Tu leva meu carro lá pra minha casa. Você sabe onde é, né? Sei, sei. É o fim do mundo. É, tu leva meu carro lá pra minha casa com o guincho lá, sei lá, mano. Dá teu esquema que eu e os meninos também irem embora. Falou, falou. Faz que nem. Falou. Ó, bate. Ó, bate. O fim do mundo, bate. Caraca, mano. Que maluquice é essa, véi? Nossa senhora. Que doideira, mano. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri